Neste momento, os dados que temos por parte dos colegas de norte a sul do país, estamos com uma adesão que ronda os 90 a 95%. Temos muitos locais que estão a 100% de greve, mas há outros que, claro, que não estão a 100% e não conseguimos nunca isso. Os motivos da greve têm a ver essencialmente com a questão da carreira, porque há necessidade de fazer a revisão desta carreira. É uma carreira que está prometida para a revisão pelo governo atual até o final de 2023. Nós estamos em agosto de 2023 e ainda não fomos chamados para negociar e rever esta carreira. Apesar de termos feito várias insistências que o Sr. Ministro do Ambiente, continuamos a aguardar que nos marque reunião para rever a cadeira. A carreira estamos constantemente à espera da documentação, da revisão e não temos mais. Para além desta questão da carreira, que é primordial para estes trabalhadores, porque sendo uma carreira especial de vigilância e fiscalização da natureza, temos ainda outras matérias, a questão do fardamento, a questão das condições de trabalho, que são cada vez piores para estes trabalhadores e que não podemos continuar, que isto continua a acontecer assim desta maneira. Deveríamos ter uma média de 1.500 trabalhadores para fazer este trabalho na área dos vigilantes de natureza e temos 215, 220 trabalhadores neste momento no continente. Há colegas que já começaram a profissão, começaram o seu percurso profissional há 3 anos, ainda estão à espera da primeira farda, os outros continuam sem ter a farda, não é renovada. Os carros têm montes quilómetros, não lhes permite fazer a vigilância em condições. A importância que dão quer ao turismo, quer à área do ambiente, é tão grande por parte do Governo e, no entanto, os trabalhadores que podem promover o ambiente, que podem fiscalizar e melhorar o ambiente de forma a que tenhamos até mais turismo, no fundo estão a acabar por ser reduzidos a uma ninharia e não estão a preocupar-se minimamente com as condições de trabalho destes trabalhadores, nem com a sua valorização e dignificação profissional. E isso é lamentável.